Passou tipo um ano, ela engravidou. Oi gente, meu nome é Haruyuki. Se vocês me conheciam antes, eu vou continuar me chamando Haruyuki, tá bom? Meu nome nunca vai mudar, a não ser que eu decida. E no vídeo de hoje, eu vim aqui contar pra vocês umas fofocas. Eu pensei, bom, nada melhor do que vir aqui fofocar com os meus amigos da internet. Esses dias no meu Twitter, eu postei um negócio falando que eu tinha ido na balada e que eu tinha me apaixonado por uma pessoa, porque eu sempre me apaixono por pessoas, né? Às vezes eu tô assim, do nada, dentro do metrô, e daí aparece uma pessoa na minha frente. Eu olho pra pessoa, a pessoa olha pra mim e ela fala o menino que está olhando pra minha cara. E eu falo, me apaixonei. Inclusive, se você não me conhecia antes, você pode me seguir em todas as outras redes sociais, porque em todas as outras eu tô lá fazendo isso. É o meu vício, gente. Quando eu postei esse tweet, algumas pessoas ficaram um pouco surpresas e falaram Nossa, Haru, mas você beija meninas? É ser humano, é ser humano, entendeu? Brincadeira, pelo amor de Deus, não me cancelem. Quando a gente olha pra uma pessoa, tipo eu, né? Tem um pouco de problema na fala da pessoa que fala assim Nossa, mas você beija meninas. Aí a gente olha e fala Atividades paranormal, né? Parece quando eu tô falando. Só porque eu tenho um estereótipo que não é, tipo, machão, alfa. Meu Deus, uhul, vamos pra balada, tome, pegar as minas. Aí, tipo, se eu falo que eu sinto atração por uma menina, as pessoas falam Mas você não pode sentir atração por meninas. Você, claramente, só pode sentir atração por garoto. Tô aqui pra desconstruir sua cabeça e falar Não, eu sinto atração por quem eu senti atração, entendeu? Não é só porque... Não é só porque você acha que eu tenho jeito, né? Que eu não posso sentir atração por alguém. Eu não consigo mandar no meu coração. Meu coração, ele tem o negócio que faz a gente ser trouxa. Eu me apaixono por qualquer pessoa. Isso é um problema pra se tratar em terapia. Quando a gente se apaixona por uma pessoa que trata a gente bem, quer dizer o quê? Que a gente não tem amor próprio. Mas continuando o vídeo. Eu postei isso e falaram assim Nossa, Haru, tô muito surpreso com você. Beijo, meninas, tá bem? Tem um vídeo no meu canal que eu falo que eu sou bi. Se você não viu ainda esse vídeo, tá por aí. Esse vídeo vai ser várias explicações, porque a gente precisa desconstruir a cabeça das pessoas, né? As pessoas vão falar Nossa, Haru, mas nos seus vídeos antigos, no vídeo que você se sumiu, Você falava mais igual homem. Como é que quer falar igual homem, hétero, hein? Por exemplo, todos os meus vídeos onde eu falava mais másculo, né? Não é que eu estava forçando o ser másculo. Era uma coisa que era natural da minha cabeça, porque eu achava que esse era o certo, entendeu? Ou seja, tipo, eu tava forçando, mas eu não tava forçando ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que eu tava falando daquele jeito, pra mim eu tava falando daquele jeito porque eu queria ser aceito pelas pessoas à minha volta e eu tinha medo do que as pessoas iam achar. Depois que eu me aceitei, saí do armário, eu falei F***, se eu sou o que eu quiser, entendeu? O que eu senti ser, eu sou. O meu maior medo antes de sair do armário era que as pessoas mudassem comigo. Porque eu pensava, se as pessoas descobrirem sobre mim, será que elas vão me tratar da mesma maneira? Mas o plot twist de tudo isso é que quando a gente, né, se aceita e sai do armário a gente mesmo muda com a gente mesmo. Não é as pessoas só que mudam com a gente. A gente muda com a gente mesmo. E a nossa versão mais, mais melhor, né? Do português mais melhor. Daí, tipo, as coisas mudam. Por isso que eu mudei minha maneira de falar, a maneira de me expressar. Porque este sou o meu eu mais verdadeiro. Eu não tenho medo mais do que as pessoas acham de mim. E isso é uma coisa incrível. Desejo que todo mundo aqui no meu canal não tenha medo que as pessoas achem de você em algum momento da sua vida. Pode ser que não seja agora, porque cada um tem seu tempo. Não se obrigue a fazer nada que você quer só porque eu tô falando. O que eu tô falando é em relação a mim, tá bom? Mas não tô aqui pra falar sobre aceitação e o autoajuda. Hoje, no vídeo de hoje, eu vim aqui contar pra vocês todas as vezes que eu quebrei meu coração. A maior parte da minha vida, eu gostei mais de menino do que de menino. Depois que eu me aceitei em sair do armário, eu comecei a ficar com menino. E daí eu comecei a me decepcionar com meninos também. E daí tem pessoa que fala... Nossa, mas... Sebi é vantagem. Você tem ali um pra escolher, outro ali pra escolher. Gente, você não escolhe, tá bom? Você não escolhe. Você se ferra duplamente. Você acha que... Ai, nossa, queria muito Sebi. Uhul. Não, gente. Queira ser você mesmo. Sua melhor versão. Porque se lascar, a gente se lasca de qualquer maneira. Vai ser um story time, contando de todas as vezes que eu me apaixonei na minha vida. Desde quando eu era criança, até meus 23 anos. Que é o momento que, né, eu saí do armário online. Uma das coisas que tava escrito aqui no meu roteiro. No meu roteiro, né. Tava escrito assim, militar contra hétero numa atividade. Senta que lá vem a história. Primeira vez que eu me apaixonei, eu tinha exatamente 7 anos de idade. Eu era uma criança, obviamente, com 7 anos de idade. Eu estava na primeira série. Desde a primeira série, eu já tava destinado a ter o coração partido por várias pessoas, gente. Eu entrei na primeira série, e assim, tipo, nos primeiros dias, eu olhei pra uma menininha. E essa menininha olhou pra mim, e alguma coisa ali, sabe, faiscou no olhar. E criança, às vezes, se apaixona. Não tem como negar, gente. Quando é criança, a gente não entende, mas a gente... Sabe quando você não entende, mas você sente? Até hoje é assim, mas... Enfim, quando a gente é criança, é mais simples. Aí eu olhei pra uma menina, ela olhou pra mim, aí eu fiquei... Nossa, o que é isso que eu tô sentindo? Eu não sei. Mal eu sabia que iria me fazer sentir mal. A gente nunca sabe dessas coisas. Olhei pra ela e falei... Eu gosto de você. E daí ela falou... Eu também gosto de você. Eu falei... Você é minha namoradinha? Eu sou. Você é minha namoradinha. O que aconteceu? Depois disso, gente... Tava na primeira série. Eu comecei a pedir dinheiro pro meu pai. Porque, né, eu era o burguer safado. Eu ia pra escola, né? Eu tava na escola pública na época. Eu ia pra escola, tinha que comprar lanche. Eu pedia dinheiro pro meu pai. Eu falava... Papai... Eu cheguei em casa. Volta aqui, volta aqui. Cheguei em casa, né? Nesse mesmo dia. Aí eu falei... Gente, eu e ela gostam. Eu pegava dinheiro com meu pai, né? Meu pai dava, às vezes, 10 reais, 20 reais. Eu ia pra escola. E você pensa... Nossa, raro empreendedor, né? Dando dinheiro pra menina. Tentando alimentar a menina, né? Melhor maneira de você agradar uma pessoa. Dando comida pra ela. Não, gente. Eu só pedia dinheiro mesmo. Porque eu queria comer em dobro. Eu não comprava lanche pra menina. Eu comprava lanche em dobro pra mim. Eu nem juntava o dinheiro. Porque, assim... Às vezes, meu pai dava 20 reais. O lanche da minha escola era, sei lá, 3 reais. O que eu fazia? Eu gastava tudo no mesmo dia. Talvez por isso que eu tinha problema de saúde naquela época. Tirando a parte que eu subornava meu pai durante uns dois anos. Pra ele me dar dinheiro pra eu comprar comida pra menina na escola. Sendo que eu comprava só pra mim. Chegou na segunda série. O que aconteceu, né? Tinha um menino na minha sala. Que ele era inteligente. Aí tinha um menino que ele era inteligente. Legal, comunicativo, extrovertido e tal. E daí minha namoradinha terminou comigo. E foi ficar com o outro menino. Mas assim, sabe como que é ficar, né? De criança. E esse menino, né? Não vou dar nomes. Porque, né? Meu rival. Joaquinazinha. Vou dar o nome dela de Joaquinazinha. Joaquinazinha disse que gostou desse menino. Aí eu chorei, né? Chorei dentro do meu coração. Eu sonhava todos os dias com a Joaquinazinha. Mas a partir desse momento comecei a sonhar mais, né? Porque eu sou iludida. Eu sonhei mais porque eu tava apaixonada. Muito obrigada. Se você não pulou as propagandas, vai aparecer uma agora, inclusive. Aí beleza, né? Chegou na segunda série. Perto do meu coração e tal. Não tava mais com a Joaquinazinha. E comecei a ficar apaixonado pela melhor amiga da Joaquinazinha. Só que a melhor amiga da Joaquinazinha, ela namorava o menininho que a Joaquinazinha tava gostando. Que era o namoradinho novo dela. Ou seja, as amigas se talaricaram e eu também tava nisso. Chegou no final da segunda série, eu acho. A BFF da Joaquinazinha se mudou pra Campinas. Quando a amiga da Joaquinazinha foi pra Campinas, eu voltei a gostar da Joaquinazinha. Gente, mas tá muito difícil contar essa história porque é muito nome estranho. Posso botar um outro nome pra ficar mais fácil? Jojo. Só que o grande problema disso era que Jojo estava com Fidel. É um nome bem parecido. Agora vocês tentam chutar nos comentários qual que era o nome do menino. E eu fiquei sofrendo até a quarta série. Chegou no começo da quarta série, eu mudei pra turma da tarde, né? Porque não tava mais aguentando, meu coração doía. Mentira, é porque meus pais vieram pro Japão e falaram que era melhor ir pra tarde porque senão não ia acordar cedo. Gente, olha o plot twist. Adivinha só quem voltou de Campinas. BFF, melhor amiga forever, de Jojo. Ela voltou e foi pra turma da tarde porque não tinha mais vaga de manhã. Eu olhei pra amiga da Jojo e meu coração, né, abriu novamente. Chegou no meio da quarta série, eu mudei de novo pra turma da manhã. Porque eu não gostava disso da tarde, eu odiava isso da tarde. Mudou eu pra turma da manhã de novo porque eu não tava conseguindo me acostumar. Porque eu não conhecia ninguém, né? Eu não conseguia fazer amizade com o pessoal. Aí, perdi o contato com a melhor amiga da Jojo. Que não era mais melhor amiga, elas nem se conversavam depois de dois anos. Pra você ver, né? Como que amizades são líquidas hoje em dia. Aí, da quarta série pra quinta, na quinta série a gente tinha que mudar de escola. A Jojo ganhou bolsa numa escola particular e se mudou pra escola particular. Nunca mais vi a Jojo. Eu lembro que quando eu tava na quinta série, eu ainda sonhava com a Jojo. Enfim, acabou que eu superei. A minha segunda namoradinha, que nem chegou a ser namoradinha, foi quando eu tava na quinta série. Assim que eu superei a Jojo, eu superei por causa de que, como todo ser humano, a gente supera uma pessoa tapando buraco com outra. E daí, a gente fica se tapando buraco até, né? Até tá com o psicológico lascado. Essa se chamava Francine. Também é um nome muito parecido. Se quiser achar no comentário qual que é o nome dessa pessoa, não é Francine. Mas é um nome parecido com ela. Francine era uma menina muito charmosa. Eu não sei o que ela tinha, na real. Não sei. Tinha alguma coisa nela ali que, sabe? Eu acho que ela era padrãozinho também, gente. Meu Deus do céu, que pessoa que eu fui. E ela ficava com todos os meninos da escola. Eu ficava com ciúmes. Mas eu não fazia nada, né? Porque ninguém me queria naquela época, né? Eu ia fazer o quê? Eu só chorava. Eu estudava na parte da tarde, da quinta série até a sexta série, né? Que foi a época que eu ainda tava no Brasil, antes de vir pro Japão. Eu sempre demorava muito pra chegar em casa. Porque eu queria muito esperar a Francine pra sair da escola. Pra gente descer junto à rua. Ai, como eu era ridículo. Francine, ela saiu um pouco mais tarde de mim. Porque ela era muito pop. Ela era popular. Ela era o estereótipo popular. Todo mundo conversava com ela. Todos os meninos gostavam dela. E eu também, inclusive. Ai, eu era horrível, gente. Eu era o stalker. Acaba esperando jogando joguinho no meu celular. Quando eu via que ela dava tchau pra galera pop. E ia descer a rua, porque ela descia a mesma rua que eu. Eu ia atrás e a gente descia conversando. Nossa, gente, era tudo. Eu sonhava com essa Francine, assim, todos os dias. Era um sonho da minha vida. Ficar com ela. Vocês vissem foto minha de quando eu tinha 12 anos. Vocês vão entender por que que Francine não gostava de mim. Porque ela era uma pessoa que só se importava com o exterior. Gostei de Francine até me mudar pro Japão. Ai, me mudei pro Japão. Não sei se eu posso contar essa história. Porque eu acho que tem pessoas envolvidas que talvez podem assistir meus vídeos. Ai, eu vou contar assim. Dane-se. Agora vocês vão ficar sabendo da pessoa que machucou o meu coração. Essa de agora eu vou chamar ela de Larissa. Larissinha. Quando eu tinha 13 anos, conheci Larissinha. Eu comecei a brincar com Larissinha no parque. Eu fui criança, gente, até meus 16 anos. Eu ia no parquinho brincar. Brincava de pega-pega, de pique-esconde. Até meus 16 anos. Se eu falar criança, porque eu era criança mesmo naquela época. Quando eu tinha 13 anos, eu era uma criança ainda. E eu saia pra brincar. Ai, eu ia no parquinho. Aqui no Japão, isso. Eu ia no parquinho. Eu voltava pra casa, tipo, 9 da noite. Eu ficava no parquinho brincando de pega-pega, de tudo. Até umas 8 horas. Eu voltava pra casa 9 horas. Demorava uma hora pra chegar em casa. Não sei porquê. Eu brincava com a Larissinha todos os dias. Todos os dias estava eu lá brincando com a Larissinha. Eu levava a Larissinha pra tomar sorvete. Eu brincava com a Larissinha. Eu escutava a Larissinha falando de rapazes, sabe? Pra mim. Larissinha tinha 12 anos. Eu tinha 13. Só que a Larissinha estava apaixonada por outra pessoa. Só que nesse meio tempo, a gente não consegue controlar o nosso coração. Larissinha estava namorando um menino de 16 anos. Gente, ela tinha 12 anos. Namorava um menino de 16 anos. E ela me contava e tal. E eu ficava, nossa Larissinha. Igual tinha um pouco estranho, mas não sei, né? Tipo, 16 anos, assim. Pra você que tem 12. Mas enfim, eu julgar as atitudes de Larissinha não ia. Porque eu tava apaixonada por ela. Aí o que aconteceu? Larissinha terminou com o namorado porque ele traia ela muito. Gente, tô expondo demais. Meu Deus. Mas enfim, Larissinha. Eu não tô falando de ninguém aqui não, tá bom? Se vier tirar satisfação comigo, que tire também. Que eu tô falando de ninguém. Traiu ela várias vezes. E Larissinha terminou. E nesse meio tempo, eu estudava com pessoas ridículas dessas pessoas. Estudava com essas pessoas. E essas pessoas eram amigas de Larissinha. E todos esses meninos gostavam de Larissinha. Só que Larissinha dava mais atenção pra mim. Só que Larissinha também já tinha namorado uma dessas pessoas. Tava no meu grupo de colegas. Como eu tava conversando muito com Larissinha. Esses rapazes ficaram com ciúmes. Aí o que eles fizeram? Inventaram história minha pra Larissinha. Até hoje ela deve achar que é verdade essas histórias. Chegaram na Larissinha e falaram assim. Eu falei assim. Nossa, eu vou super pegar, Larissinha. Gente, eu nunca tinha falado isso na minha vida. Mas eles começaram a falar pra Larissinha. Que eu tava falando que eu ia pegar a carne dela. Daí do nada, Larissinha parou de falar comigo, gente. Foi uma coisa muito triste. Eu chorei, fiquei mal. Eu tentei conversar com ela. Cheguei nela pra conversar. E falei, Larissinha, o que tá acontecendo? O que eu fiz? Eu não fiz nada, Larissinha. Não tá entendendo? Não me falou o que era também. Não fiquei sabendo. Eu só fiquei sabendo disso depois. Porque um menino dos meninos que contaram. Veio me falar. Falou assim, a gente falou isso pra Larissinha. Na zoeira. Porque Larissinha, depois que aconteceu isso. Começou a namorar um menino, né? Quase apanhei do namorado da Larissinha. Porque era na época do Orkut. E daí na época do Orkut, como ela tava me tratando mal mesmo. Eu fui um pouco adocida. Tinha um aplicativo que chamava Body... Aplicativo não. Tinha um jogo no Facebook. No Facebook não. Tinha um jogo no Orkut que chamava Body Puck. Eram uns bonequinhos, mais ou menos. Que você fazia o seu rosto. E daí você interagia com seus amigos. Aí o que eu fiz? Tinha um que era assim, que era um Body Puck e o outro, né? E daí ele pegava, beijava a pessoa. E a pessoa, tipo, ficava jogada, assim. Enquanto a outra beijava a cabeça dela. Aí eu mandei isso pra Larissinha. E o namorado atual da Larissinha, né? O novo namorado dela. Tinha visto. E daí ele veio falar que ia me bater. Aí eu comecei a dar desculpa. Falei, nossa, não fiz nada. Daí, gente. Era brincadeira. Foi sem querer. Era pra mandar pra outra pessoa. Mas sem querer eu mandei pra Larissinha. Eu, hein? Dá licença. Ele tinha uma gangue de pessoas que se vestiam de azul. É muito comum aqui no Japão ter isso. Mas, enfim. Era uma gangue de brasileiros que se vestiam de azul. E daí ele me ameaçou de me bater com a gangue do azul dele. Eu fiquei com medo. Cagado de medo. E me escondi dentro de casa nas próximas semanas. Nada aconteceu. A gangue dos azuis não me atacou. E daí a Larissinha me bloqueou de todas as redes sociais. Eu achei esses dias ela, sabe? Aí eu falei, ah, eu vou adicionar, né? Porque, tipo, eu sou outra pessoa. Eu queria só curiosidade saber como que ela tá. Ela não me adicionou, gente. Ela não me aceitou. Aí eu falei, ah, f*** também, né? Eu só queria saber. Tipo, eu tô namorando, inclusive. Na época eu tava namorando. Eu falei, tô namorando, mano. Dá licença. Eu só queria saber. Eu quero ser simpático. Vai que ela é uma pessoa legal hoje em dia. Só que tem um plot twist. Larissinha, depois que me rejeitou, passou, tipo, um ano. Ela engravidou. Com 14, 15 anos. Ou seja, né? A minha praga pra ela engravidar pegou. Ela pegou o filho vírus. Deixa meu cabelo como que tá grande. Eu vou cortar ele essa semana. Brincadeira, gente. Eu não tô falando que filhos são peso na vida de ninguém, não. Tá bom? Não tô falando que eu joguei praga pra ela engravidar. Não tô falando isso, pelo amor de Deus. Não twistem minhas palavras. Don't twist my words, ok? Gente, acabei de ter uma ideia. É o nome do título do vídeo. Minha namorada engravidou. Minha namoradinha engravidou. Porque na minha cabeça ela era minha namoradinha. Ela não era minha namoradinha. Na minha cabeça ela era, tá bom? Ela não sabia. Mas eu sabia. Isso que era importante. O importante é que tava no meu coração. Pula alguns anos depois. Porque mesmo depois que Larissinha engravidou e que teve todo esse rolê, eu ainda fiquei apaixonada por Larissinha até os meus 15 anos. Isso mesmo. 15 anos de idade. Cheguei nos 15 anos de idade e me apaixonei por uma menina. A Mora. Ela chama a Mora. Vou contar pro seu pai que você namora. Ela tinha 15 anos também. Eu tinha 15 anos na época. E eu me apaixonei por ela. Só que ela achava que eu era gay. E ela conversava comigo e tipo, super conversava. Me achava super legal. Mas ela achava que eu era gay. Então ela não imaginava que eu tava gostando dela, né? Aí o que aconteceu? Eu chamei ela pra ir no cinema. E daí ela começou a perceber que as coisas estavam um pouco diferentes do que estavam na cabeça dela. Com 15 anos, fui levar a menina pra assistir Harry Potter, a primeira parte das Helicas da Morte. Aí eu combinei de encontrar com ela na estação de ônibus. Só que até a estação de ônibus, eu tinha que ir de bicicleta. E nesse dia, tava tendo tufão no Japão. E meu pai não tava em casa pra me levar até o shopping de carro. Aí eu fui de bicicleta mesmo. Porque eu falei, não, eu vou perder esse dente. Eu vou correr atrás do meu amor. No meio do tufão, o que aconteceu? Eu caí de bicicleta, né? Mas tudo bem. Até o momento, tava tudo bem. Caí de bicicleta, tudo bem. Tem um problema de equilíbrio. E não passasse isso, entrou um fiapo dentro do meu olho. Mas aqui dentro, não sei como. E esse fiapo entrou e, tipo, ficou fincado na pele do meu olho. Muito obrigada. Se você não pulou as propagandas, vai aparecer uma agora, inclusive. Eu não conseguia tirar o fiapo, porque ele era muito fino e tava muito dentro. Mas eu não ia desistir do dente. Eu fui com ela e meu olho não parava de coçar e não parava de doer. E toda vez que eu piscava, arranhava o meu olho. E eu fiquei o tempo inteiro assim, gente. No dente, né? Porque na minha cabeça era um dente, mas ela tava achando que tava sendo... Com um amigo gay. No dente, eu estava assim. O tempo inteiro. Depois que a gente voltou pra casa, ela mandou uma mensagem. Falou, ai, Haru, eu acho que você tava entendendo tudo mal. Tipo, eu não queria nada disso com você, nem nada. Ela foi uma pessoa legal. Ela conversou, madura. Ai, eu fiquei, ai, tudo bem, então. Não faz mal, não. Daí, no próximo dia, meu olho inchou. Não sei o que aconteceu. Ele inchou por causa de alguma reação que teve daquilo. E eu sofri durante dois dias. Eu acho que foi o trauma, sabe? O trauma do meu olho ajudou a superar essa menina. Eu fiquei, gente, o universo não quer que nada aconteça entre a gente, tá bom? Tudo bem. Foi o Brasil com 16 anos. E fiz meu ensino médio no Brasil, né? Chegando na escola, me apaixona. Gente, foi uma paixão, assim, de primeira vista. A gente tem que tomar muito cuidado. Não existe paixão de primeira vista. Existe fogo no cu de primeira vista. A paixão de primeira vista não existe. Dos meus 16 aos meus 18 anos, eu era apaixonada por uma menina que chamava Lia. Não o nome dela. Tinha uma menina mensal que chamava Lia. Mas não era Lia. Era uma menina que parece com Lia, mas não é Lia. E é com outra letra. Eu sofri por essa menina, sabe? Por muito tempo. Ela falava com todo mundo da sala. Menos comigo. Mas tudo bem, gente. Tudo bem. Eu sempre gostava de umas pessoas, assim, que nunca gostavam de mim. Tava acostumado já. Aí eu sofri, né? Naquela hora da noite. Aí um dia, eu bebi muito Guaraná. Bebi Guaraná sem adoidado. Vocês sabem, né? Que é Guaraná. Bebi muito Guaraná. Daquele Guaraná, sabe? Sabe o tipo de Guaraná que eu tô falando? Guaraná Antártica. Aquele lá que... Daí eu chorei, gente. Contando pra minha irmã. Chorei na porta da minha república. Porque eu morava em república. Falei que eu sofria demais por essa menina. Que era impossível acontecer. Que eu não ia conseguir ficar com ela. Mas que eu amava ela. Não sabia como descrever. Gente, eu gostei dessa menina tanto. Vocês não têm ideia. Coisa mais estranha. Depois de dois anos, ela virou hippie. E virou vegetariana. Ela mudou totalmente a personalidade dela. Uma coisa incrível também. Um momento de autoconhecimento dela. Talvez por isso que ela não gostava de mim. Ou talvez porque, né... Mas, nesse meio tempo, eu tive paixões, assim... Passageiras. Tem uma menina que eu tive um crush. Que hoje em dia ela é só minha amiga, gente. Não tem nada contra. Mas, assim, eu não sei por quê. Era um negócio, assim, na personalidade dela que eu me apaixonei. Porque ela era uma pessoa muito legal. Ela conversava. Ai, eu não sei explicar, gente. Mas eu me apaixonei muito por ela. Num curto período. Ela chamava Hortência. Hortência, tudo bem, amiga? Se você estiver vendo esse vídeo... Eu me apaixonei por você por um curto período. E uma vez eu conversei com o menino da sala. E ele falou assim... Nossa, eu não sei o que a Hortência tem. Hortência tem um negócio ali que, tipo... A gente não sabe por que a gente se apaixona por ela. Ela era muito bonita, mas não era a beleza, né? Ela que atraía. Era um... Eu não sei explicar. Mas, enfim. Passou. Ela virou só minha amiga mesmo. Eu, no caso, superei, né? Porque foi um curto espaço de tempo. Eu me apaixonei por outra menina. Que ela chamava... Bibi. Na minha sala também tinha uma Bibi. Bianca. Mas não é a Bianca. É outra menina. Ela chamava Bibi. Só que não é Bibi. Tira o B. Tira os dois B e coloca outra coisa. Nossa senhora. Se as pessoas da minha sala assistirem esse vídeo, Era uma pessoa que... Ela era muito, muito boazinha. Muito, muito boazinha. Parecia que tava dando em cima de mim. Mas parecia também que não dava, às vezes. Eu não sabia muito bem dizer o que tava acontecendo naquela situação. Aí eu começava a mandar snap pra ela. Ela responde os snaps. Teve uma vez que ela mandou um snap pra mim. Meio que assim... Mostrando umas coisas, sabe? Não por inteiro. Mas ela meio que assim tampando, assim, sabe? E na mesma hora eu liguei pra uma amiga minha e falei... Miga, o que tá acontecendo? Essa menina fazendo isso. Ela tá mexendo o meu coração. Aí ela falou... Ai, tenta chamar ela pra ir no cinema. Sei lá, sabe? Oi, Bibi. Vamos pro cinema? Aí ela não quis. E daí passou assim, a festa junina. Ela ficou com o menino mais escroto da sala. O menino mais chernobil de todos. Você pensa assim... O mesmo estilo. O mesmo estilo de Lucas Prior, dos pessoal do BBB. Esse estilo. Ela ficou com esse menino. Esse menino era bonito? Era. No ensino médio também, eu gostei de um menino. Só que tipo, eu gostei. Mas não foi nada, tipo, além. Só que foi tipo a Hortência. Foi um curto espaço de tempo que eu gostei dele. Ele era meio macho escroto. Aí eu não gostei mais também, gente. Mas enfim. Passou e daí eu gostei da Bibi depois que eu gostei desse menino. Com 23 anos, eu me apaixonei por duas pessoas. Eu tenho culpa do meu coração ser aberto? Não tenho, gente. Não tenho culpa. Me apaixonei por duas pessoas, né? Um menino e uma menina. Nessa mesma época, a gente meio que era amigo, sabe? Todo mundo era amigo. Mas essa menina é Alice. Alice Sereja. Você sabe o que é Alice? Então, eu gostei muito da Alice. Aí eu conheci a Alice. Fiquei com a Alice e tal. A gente era muito parecida em muita coisa, sabe? Inclusive a parte de gostar de garotos. Eu sempre gosto de pessoa que mora muito longe ou que não tem, tipo, como ter alguma coisa. Como eu tava apaixonada por duas pessoas, uma das pessoas era Alice. A outra pessoa, ela não correspondeu e, tipo, foi muito cuzona em algumas coisas. Daí eu fiquei mal por conta disso. E eu descobri que, na real, eu não gostava de nenhum dos dois. Coisa muito interessante, né? Depois que passa, a gente percebe. Eu não gostava de nenhum dos dois. Eu acho que eu tinha na carência. Hoje em dia, a Alice é a minha melhor amiga, inclusive. Uma das minhas melhores amigas, porque eu tenho muitos melhores amigos. A outra pessoa que eu gostava, eu nem contato mais tenho. Gente narcisista, eu tenho um pouco de ranço, sabe? Vamos fazer as contas aqui, quantas pessoas foram. Jojo com sete anos. Francine com dez anos. Laricinha com treze anos. Amiga lá do olho, que eu esqueci o nome. Com quinze anos. Ai. Lia com dezesseis aos dezoito anos. Hortência, minha amiga. Dos dezessete anos até, sei lá, alguns meses. Bibi, dezoito anos até, né? Uns meses também, porque ela parte do meu coração. Alice com vinte e três anos. Ou seja, foram muitas pessoas, muitos corações partidos. Então eu tô aqui pra falar pra você, gente. Que se você não encontrou ninguém ainda. Ou se você já quebrou muito o coração. Não desista do amor. O amor tá aí pra ser amado, entendeu? Vai acontecer uma hora. Não tenha pressa. Aproveita sua vida com seus amigos, sabe? Se divertir com seus amigos, com a sua família. Se você gostar da sua família, se você não gostar da sua família, também tá tudo bem. E uma hora vai dar certo, tá bom? Não desista do amor por causa de decepções. Decepções existem e vão continuar a existir. A gente só tem que saber como lidar com elas. E com esse vídeo, eu venho aqui encarecidamente pedir pra vocês começar grupos de orações pra tentar orar pela minha vida amorosa, que não anda muito boa. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo. Casos com meninos. Então é isso. No vídeo de hoje é só. Não tem mais o que contar. Foi super uma sessão de terapia isso. Gostei de ter contado pra vocês, porque agora meu coração tá aberto, sabe? Sabe quando você vomita tudo? Se você ficou no vídeo até agora, guerreiro. Um grande beijo pra vocês. E até o próximo vídeo.